Aplausos 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 Feliz é o maior Cô se vai! Vestime ao teu lado Chamando o meu bem Se está-me feliz, sou muito tão bem Se está-me feliz, sou muito tão bem Que amor, se você voltar, me para junto de mim Mas eu lhe dou-lhe essa saudade no meu lancho de mim Se você voltar, me para junto de mim Solidão, saudade, perdi Solidão, saudade, perdi E você as amarras, diga-lo com força aí Nunca a saudade no meu lancho de mim Nas guardas do venir, o albedrinho de sua amor Se você voltar, me para junto de mim Nas guardas do venir, o albedrinho de sua amor Nas guardas do venir, o albedrinho de sua amor Estive ao teu lado Chamando o meu bem Estava infeliz Sobro muito também Estava infeliz Sobro muito também Se você voltasse para a gente Na solidão e essa saudade No meu rancho perdido Se você voltasse para junto de mim Solidão e saudade de mim Solidão e saudade de mim Milonga a saudade Milonga a saudade Milonga a saudade de mim Milonga a saudade de mim Desafor O segredo partiu A solidão me maltrata Milonga a saudade de mim